E aí, fomei, parei aqui pra dar um calibrado no pneu, porque eu sei que é o pneu, como eu falei, eu acho que eu tenho deixado com uns 10 libras, 7 libras, desse tipo, e realmente estava apenas com 10 libras, né, e uns 40 e estava só com 10, realmente eu sei que secando mesmo que era pra segurar a descida. E agora vamos, está voltando aqui pra Palmeiras dos Índios, né, procurar um gato fazer uma manchazinha ali, o pneu estava só com 10 libras, eu tenho deixado só com 10 libras, e eu falei no vídeo, eu acho que eu deixei o pneu com 10 libras, 12 libras, eu sequei secando. A gente está reformando aqui, nós vamos encerrando mais um vídeo, graçando aí a todo mundo, o coração, o copo, a gente vai parar aqui no jardimão, fazer aquele lanche, né, o somente do dia, vou procurar editar esse vídeo aí, eu espero ter gravado a queda do Mali, não por sacanagem, né, mas, porque vai ficar massa, vai direto pra 200, vai para 200, vai pra 200, vai pra 200 esse vídeo aí, na íntegra, Cara, que massa, que massa, eu passei o topo, tirando esse emprego, esse susto, foi muito bom, eu não fiz em lugares práticos, eu não fiz isso, e aí voltei no resto do lugar que eu fiz, e aí estou aí, e é isso aí. Ah, meu Deus, fora essa crise, rapaz, eu estou rindo faz tempo, porque eu não consigo tirar a imagem. O Valmir voltando de ré, não, segurando no freio, imagina o desespero do cara, porque se fosse eu, como eu falei, no lugar eu tinha pulado a moto, a moto se torna, mas eu não, eu tento segurar a moto todo tempo, cara, eu não tô, não, não, não sei como isso, foi uma acertadora ao mesmo tempo, muito engraçado. É isso aí, valeu família, obrigado aí a todos, se inscreve no canal da Réus Motovlog, para estar se divertindo com a gente, para estar curtindo os lugares que a gente curte aí, o máximo. Eu só tenho uma grácia de coração, uma interação de cada um de vocês, obrigado, de verdade, passamos 1.200 inscritos no canal, longe de bater monitorização, muito longe, porque eu não bati nem uns minutos, né, mil horas a gente se vaca aqui, eu não acredito que um dia vai bater, né, até porque eu tô gravando um pouco de luz, tô gravando um pouco de luz, na verdade eu tenho aí 30 vídeos do canal processou, mas, não tô soltando, os vídeos não tá batendo, os assuntos que é pra bater, e aí, eu tô curtindo a viagem, eu tô curtindo o passeio, viagem, não dá pra gravar, o importante é eu aí, me divertindo, o rec, eu vou agregando aí, né, tá isso aí família, valeu, obrigado, obrigado, fiquem todos, ai de Deus, que tenham um domingo abençoado por Deus, obrigado por tudo, e fui família, até mais ver! Tchau, tchau! 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 O Valmei aí, né, o Valdeu Filho, o Filho de Deus aí, a dançarina aí, o Leão aí, a dançarina, né, a resenha esses caras. Um minuto sossegado, pra dar um rolê mesmo, sair da rotina de trabalho, né, trabalho a semana inteira, o risco de sossego a gente quer, é o praxinho aqui, a minha diversão lá é aqui, né. Tá de modo essa minha diversão, vou ter polador, procurar gravar um pouco, a gente quer um pouco aí os passeios. É isso aí, tem mais mil em mês, o brentuzinho está logo aí, e agora com a casa, com a marca de banho, e veio o chá com o frego, né, acusado, aí não tem o frego, deixei o frego, porque não está vacinado, e ainda, ele não seca, aí está uma pacadazinha, nós temos que gravar negros tudo, é normal. Ainda vou passar pra dentro desse mesmo, foi esse aí, vamos começar a mais língua, vai dar um bando na moto, olha só que sega, só que sega, olha que risco, tá não, é, que risco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL